Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje. Sigam o Homem do Vaso. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 10. Acharam? Está escrito assim. E Jesus lhes disse, eis que quando entrades na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa. O mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ou se ar com os meus discípulos? Amém? Eu vou reler apenas o versículo 10. E Jesus lhes disse, eis que quando entrades na cidade, cidade de Jerusalém, encontrareis um homem levando um cântaro, um vaso de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Amém? Eu leio mais uma vez, você está comigo aqui na sede da Paz e Vida. Repete em seguida. E Jesus lhes disse, bem alto. E Jesus lhes disse, eis que quando entrades na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Amém? Quem crê que Jesus deu essa instrução para Pedro e João, os seus dois discípulos? Quem crê? Então desocupe as mãos e faça o possível e o impossível para dar para esta palavra e para Jesus. Porque ele é a palavra. A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Enquanto você aplaude, olha para o céu e glorifica. Diga glória ao teu nome, Senhor. E você que está ouvindo pela rádio, assistindo pela TV ou pelo youtube.com.br Glorifique a Deus conosco também. Onde você estiver, aplauda também. Olha para o céu, aplaude, aplaude, glorifica. Oh pai querido. Olha quanta gente que te ama. Que te glorifica. Que crê em ti. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama agora a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, este povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Eles não querem ouvir um homem falar. Não é o homem que deve falar. É o Senhor que tem que falar. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Diga amém Jesus. Podem se assentar por favor. Jesus já tinha entrado e saído de Jerusalém seis vezes. Jesus tinha o seu ministério lá na Galiléia, na cidade de Cafarnaum. O quartel general era na casa da sogra de Pedro. Mas quando ele ia para Jerusalém, quando tinha festas ou qualquer motivo que ele fosse para Jerusalém. Ele se acampava no Getsemane. Que era um jardim de oliveiras. Situado no monte das oliveiras. Era um lugar secreto onde Jesus acampava com os discípulos. E o monte das oliveiras ele fica de fronte para a cidade velha de Jerusalém. Dá para ver toda a cidade. E fica a mais ou menos mil e oitenta metros. Porque essa era a distância que um judeu podia percorrer em dia santo, em dia sagrado. Então Jesus ficava ali pertinho da cidade santa. E ele sabe que aquela é a sua última semana de vida. Ele sabe disso. Ele já falou para os discípulos, mas os discípulos não se tocaram. Não entenderam a mensagem. Então Jesus, ele sabe. Quando ele acorda naquele dia lá no Getsemane. Ele sabe que aquele vai ser o dia mais importante da história da humanidade. Eu imagino Jesus assim, acordando lá no Jardim das Oliveiras. E pensando, hoje vai ser um grande dia. Hoje eu vou encerrar o velho pacto, o velho testamento. E eu vou começar o novo. Não vai ser fácil. Vai me custar muito. Mas hoje é o dia em que a história da humanidade mudará para sempre. E eu tenho que seguir em frente. Eu imagino Jesus motivado assim. Hoje é um grande dia. Hoje eu vou celebrar a última Páscoa da minha vida. E vou celebrar a primeira santa ceia da minha vida para todos os discípulos. Hoje é um grande dia. Mas como judeu, eu tenho que obedecer o que a lei de Moisés determinou. Todos devem participar da Páscoa. É obrigatória essa festa. Mas os discípulos não sabem o que eu vou fazer. E também não contei para os discípulos aonde que vai ser essa celebração. Porque estão querendo me prender em Jerusalém. Querem me matar de qualquer maneira. E eu tenho hora e modo para morrer. Para realizar o meu plano. Então Jesus sem ter contado nada para qualquer um dos seus discípulos. Mesmo porque o Judas Iscariotes estava no grupo. E se Judas soubesse aonde que seria o lugar que Jesus celebraria a última Páscoa e a primeira santa ceia. Judas iria avisar os guardas. Ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas. Judas diria, ó. Jesus combinou com a gente que ele vai se reunir em tal lugar. Deixem lá os guardas preparados para prendê-lo ali. Se Jesus tivesse contado isso com antecedência. Não haveria santa ceia. E Jesus tem que celebrar a primeira santa ceia. É fundamental. É o rito mais importante da humanidade. Então ele guarda segredo. Para nenhum dos discípulos ele contou o que ia fazer naquele que seria o seu último dia. Ou melhor dizendo o penúltimo, não é? Porque é no dia seguinte que ele vai morrer. Então Jesus sabe que agora é a sétima vez que ele deverá ir para a cidade velha. Entrar em Jerusalém para celebrar a última Páscoa e a primeira santa ceia. Uma novidade. Uma mudança de calendário. Uma mudança na história da humanidade. É algo inédito. Jesus guardou o segredo. Ninguém pode atrapalhar os seus planos. Nem o diabo. Então Jesus Chama o Pedro e o João Que eram dois amigos mais chegados. Dois homens de confiança. E Jesus diz para eles Vão até a cidade E preparem a Páscoa para que a comamos. Ele tinha que comer a Páscoa como judeu. Era obrigatório. Pedro e João Perguntam para Jesus Onde? Onde o senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Aonde? Se Jesus diz aonde Os Judas Iscariotes Oba! Vão informar os guardas. Jesus diz em particular Pedro e João é o seguinte Vocês vão entrar na cidade E a cidade estava sem de gente Porque era Páscoa Peregrinos do mundo todo E do país inteiro Estavam em Jerusalém O lugar mais sagrado do judaísmo Tinha muita, muita, muita gente E estava intransitável a cidade Jesus não podia entrar ali de cara limpa Porque olha lá Jesus Prendam ele Ele estava escondido no Getsemane Aquele lugar secreto Aliás é o lugar onde Ele será preso depois da ceia Judas conhecia aquele lugar Conhecia aquele esconderijo Então Jesus diz assim para Pedro e João Vocês entrem na cidade E vocês vão ver No meio da multidão Um homem Carregando Um vaso de água na cabeça Um homem carregando um vaso Ou na cabeça ou no ombro Mas carregando um vaso E quando vocês virem este homem Carregando um vaso Sigam Sigam de perto Não percam de vista E ele vai entrar numa casa Em qualquer casa que ele entrar Em qualquer casa que ele entrar Diga em qualquer casa Inclusive na minha Em qualquer casa que ele entrar Vocês entrem também E digam para o dono da casa O mestre pergunta Onde está o aposento Em que hei de celebrar a Páscoa A ceia com os meus discípulos E ele vai levar vocês Para um grande salão Para um grande cenáculo Já todo mobiliado E ali vocês Preparem a Páscoa Amém? Ali vocês Preparem a Páscoa Aí o Pedro E o João De mãos vazias Nós não temos cordeiro Nós não temos ervas amargas Nós não temos O pão sem fermento Nós não temos o vinho Não temos nada aqui Como é que nós vamos preparar Essa Páscoa para Jesus? Mas é melhor a gente obedecer Se ele mandou a gente ir É porque ele já proveu Todas as coisas Ele já preparou tudo E se ele mandou a gente ir Vamos obedecer Porque com certeza Vai acontecer do jeito Que ele falou E os discípulos Pedro e João Desceram o monte das Oliveiras Passaram pelo vale do Cedrón E foram subindo ali Para a entrada principal Da cidade de Jerusalém Gente andando para tudo Quanto era lado Estava difícil transitar E o que é pior? Um monte de gente Carregando vaso Um monte de gente Carregando vaso Centenas e centenas De pessoas Porque a água Era necessária Era um dos Ingredientes Da Páscoa A água servia Para a purificação Das mãos e dos pés Dos participantes Da Páscoa Então o que tinha de gente Carregando vaso Com água E agora? Eles olharam melhor Ah É mulher É mulher É mulher É mulher Não tem nenhum homem Carregando um vaso Com água E não tinha mesmo Porque essa era uma tarefa Das mulheres Naquela época As mulheres Eram responsáveis Por tirar água Você nunca leu lá No evangelho de João Capítulo 4 Porque a mulher samaritana Foi tirar água do poço Lá de Jacó Tirar água do poço Era obrigação Das mulheres A Raquel Estava alimentando o gado E ela que tirava água Para as ovelhas A tarefa De levar água No vaso Era feminina Então Pedro e João Falam assim Então peraí Não é nenhuma Dessas mulheres Tem muita gente Carregando vaso Com água Aqui Mas todas Essas pessoas São mulheres Nós temos que achar O homem O homem Que está carregando O vaso Com água E eles veem Um homem Eles veem um homem Carregando o vaso Com água Aí o Pedro e o João Só pode ser ele Não tem outro não Só pode ser ele Jesus mandou Seguir esse homem E o homem Vai carregando o vaso E vira para a direita Os discípulos atrás Viram também O homem O homem vai andando No meio da multidão Vira para o outro lado Os discípulos Vão também atrás E andam por uma rua Por uma viela Por outra rua Outra viela Outra rua E se desviando A multidão E os discípulos atrás Só pode ser esse homem Nós não conversamos com ele Só pode ser esse homem O homem O único Que está carregando Um vaso com água Aí esse homem Chega na frente De uma imponente Mansão Uma casa enorme Uma casa enorme Uma imponente Mansão O homem Não era o dono Da casa Eles eram Apenas o criado A violência dele Que ele vai celebrar A páscoa A ceia Com seus discípulos Ah Pois não Venham comigo E o homem Mostra O cenáculo Olha É um lugar tão grande Que depois Que Jesus Subiu aos céus Cabia 500 pessoas No dia No dia que o Espírito Santo Desceu naquele cenáculo Tinha 120 pessoas Então você imagina O tamanho do aposento O homem era rico O homem era rico Ele mostrou a mesa Quando ele mostrou a mesa Em formato de U E as mesas eram baixinhas Bem baixinhas Porque Na época de Jesus Não tinha cadeira Para a pessoa Sentar à mesa E comer As mesas não eram altas Como as nossas Hoje em dia As mesas eram baixinhas 50 centímetros No máximo Em formato de U E as pessoas Que iam participar Da refeição Elas ficavam Reclinadas no chão Praticamente deitadas No chão Com o cotovelo Apoiado em almofadas E com a outra mão Se serviam Então quando o homem rico Mostra Aquela mesa E o cenáculo Já estava Tudo preparado Veja Eles não tinham nada Não sabiam nem como Providenciar As coisas Para a Páscoa Mas eles olharam E lá já estava O corteiro Anote As coisas Que os apóstolos Viram na mesa Quem tiver caneta Anote Logo na entrada Bacias com água Eles viram Que já tinha água Para purificação Que a pessoa Vem da rua Os pés Estão empoeirados As mãos Estão encardidas E os judeus Não comiam nada Sem lavar as mãos E também os pés E até Purificar Outras partes Do corpo Principalmente Para participar Da festa Como é Como é Como é até hoje Comer carne Com sangue Então Qualquer Era um cordeiro Perfeito Perfeito Então Aquele cálice Se com vinho E as ervas E as ervas E as ervas amargas Vocês vão pensar Como é amarga A escravidão E o que mais Pedro e João Viram na mesa Pão sem fermento Pão Bastante pão Sem fermento Muito pão Em todos os lugares Já previamente preparados Bastante pão E tudo sem fermento O pão sem fermento É chamado de pão Asmo Ou asimo Na palavra de Deus Por isso que a festa Da páscoa Também é chamada De a festa Dos pães asimos Ou asmos Os discípulos Viram já O pão Certo da páscoa Tudo ali Pão sem fermento Que mais que eles viram Quando eles olharam Naquela mesa Ah Eles viram Leite e mel Queijo Uvas Castanhas Granolas Cereais E coisas gostosas Tudo Preparado E imagina Você Como aquele homem rico Deve ter caprichado Há duas hipóteses E eu fico Uma outra Mas a primeira hipótese Seria Que Tudo aconteceu Espontaneamente Jesus falou E eles Acreditaram E tudo aconteceu Espontaneamente Ou que E é essa parte Que eu acredito Não que Jesus Não tivesse poder De prever Todas as coisas Ele previa sim Antes disso Ele já tinha previsto Até o fim do mundo Eu acredito Eu acredito que Jesus Sabendo que a hora Se aproximava Jesus que tinha Muitos discípulos Em secreto Pessoas De todos os níveis Sociais Admiravam Jesus E seguiam Jesus Secretamente Porque a ordem Do templo E das sinagogas Que são as igrejas Dos judeus Era para que Qualquer pessoa Que professasse Jesus Como Messias Que fosse excluído Da igreja Então muita gente Acreditava em Jesus Mas não falava Porque não queria ser Excluído Da membresia Nós temos ali O José de Arimateia O homem que deu O túmulo para Jesus Ele fazia parte Do sinédrio E diz a palavra Que ele era Discípulo secreto De Jesus Nós temos O Nicodemos Que foi encontrar Com Jesus E Jesus deu uma aula Para ele Sobre o novo nascimento Nicodemos também Fazia parte Da alta diretoria Do templo de Jerusalém Ele era discípulo De Jesus Mas em secreto Ele só vai assumir Que é discípulo Para tirar o cadáver De Jesus da cruz Mas fora essas pessoas Aí que eu citei O José de Arimateia O Nicodemos Que eram ricos E eram discípulos Secretos de Jesus Há muitos e muitos Outros homens De todos os níveis sociais Mulheres também Que seguiam Jesus Em secreto Provavelmente o dono Daquela mansão Era um desses Homens ricos Que acreditavam Em Jesus Secretamente Alguns teólogos Dizem que Aquela casa Era do pai De Marcos João Marcos Que vai escrever Mais tarde O primeiro evangelho Mas também É uma conjectura Apenas Não há certeza Disso Nós não temos certeza Como se chamava O dono daquela casa E outro detalhe Importante O homem Com o vaso D'água Na cabeça Era um criado Era um servo Ninguém Disse o nome Dele Ninguém Sabe o nome Dele Eu diria Que são Dois anônimos O homem Carregando O vaso Com água Na cabeça E o dono Daquela mansão Dois anônimos Mas que entraram Para a história Da humanidade No evento Mais importante Da raça humana A última Páscoa De Jesus E a primeira Santa ceia Penso que São anônimos Com certeza O homem Que carregava O vaso Na cabeça Ou no ombro Esse realmente Era anônimo Não sabemos O nome dele Alguém diz Ah era o jovem Já o Marcos Não mas Jesus Falou que era um homem O Marcos Era um adolescente Na época Não sabemos O nome Desse homem Mas ele Está levando O vaso Com água E ele está Conduzindo Os dois Discípulos De Jesus Dois dos mais Importantes Pedro e João Ele leva Água Dentro De um vaso O que diz O que diz ali O livro Do profeta Isaías Capítulo 64 Versículo 8 Ó Senhor Nós somos O barro E tu és O nosso oleiro E todos nós Obra Das tuas mãos Nós somos O vaso O vaso Pode estar vazio Mas o homem Que leva água Está com o vaso Cheio Cheio do que? De água E o que representa Esta água A água Da vida eterna A água Da salvação Porque Ele está Conduzindo Os dois Discípulos De Jesus Para aquele Acontecimento Que será Inesquecível E eterno Jesus falou Lá para a mulher Samaritana No poço De Jacó Mulher me dá Água de beber Como o senhor Me pede água Eu sou samaritano O senhor é judeu Ah mulher Se você soubesse Quem é que te pede água Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva Para beber O poço é fundo O senhor não tem como tirar Como o senhor vai me dar Água viva Para beber Mulher Qualquer que beber Da água Deste poço De Jacó Vai voltar A ter sede Mas aquele que beber Da água Que eu lhe der Se fará dentro Desta pessoa Uma fonte De água viva Que jorra Para a eternidade O que é que tinha Naquele vaso Que o homem Transportava Água Água da salvação Água viva Água que representa O Espírito Santo Jesus Numa festa Abriu os braços E disse Quem tem sede Vem a mim E beba E ele falava Do Espírito Santo Este homem Anônimo Está conduzindo A água Da salvação A água Da purificação Ele está conduzindo A água Que representa O Espírito Santo Quem é ele? Um desconhecido Eu diria Para você O desconhecido O mais importante Da Bíblia Ninguém sabe Quem ele é Só Deus sabe Quem ele é Você está me ouvindo Aqui Você pode até Saber meu nome Mas eu duvido Que você sabe Falar meu nome Se você está me vendo Pela primeira vez Eu sou um anônimo Eu sou um desconhecido Mas eu estou Trazendo aqui Para você O vaso Cheio Com a água Da salvação E o vaso Cheio Da presença Do Espírito Santo E eu digo mais Você é Este vaso O vaso Que vai ser Cheio Da água Da vida O vaso Que vai ser Cheio Do Espírito Santo De Deus E você Vai ter a tarefa Como eu estou Tendo hoje De levar O vaso E levar A água Da vida Para muita Gente Você vai ter Essa missão Muita gente Vai seguir Você E você Tem essa tarefa Agora Viu Essa tarefa É sua A partir Desta mensagem Você vai levar Muita gente Aos pés De Jesus Cristo Você vai levar Muita gente Ao lugar secreto Com Jesus Cristo Para ter uma Comunhão Absoluta Com Ele Você vai levar Muita gente Aos pés Do Senhor Então Estava tudo Preparado Naquela Mesa Os discípulos Ficam satisfeitos Muito satisfeitos Primeiro A água Para purificação Vamos trazer Isso Para revelação Para que a coisa Não fique apenas Nos fatos Tudo tem um propósito Na palavra de Deus Tudo é revelado Tudo é mistério A água Para purificação Para que eles Pudessem participar Da ceia Representa O Batismo Nas águas Por isso Que nós só Damos a ceia Para quem Passou Pelas águas Mas só tem Que se purificar Para participar Da santa ceia Do Senhor Aquele cordeiro Que já estava Pronto na mesa Sem defeito Sem mancha E sem nenhuma gota De sangue No seu cadáver Que seria o alimento Aquele cordeiro Representa quem? Jesus O cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Tudo isso estava lá No antigo testamento O cálice Com vinho Que lembrava O sangue Que foi espargido Nos batentes Nos madeiros Das portas Das casas Lá no Egito O sangue Que livrou Da praga E que protegeu Da morte Que aquele cálice Com vinho Representava O sangue Do cordeiro Mas apontava Já Para o sangue Que Jesus Cristo O cordeiro De Deus Ia derramar Ali no madeiro No monte Calvário Para nos livrar Da praga E para nos livrar Da morte Tudo isso Estava no antigo Testamento E o pão Sem fermento O pão Asmo Que para os judeus É porque não deu tempo De fermentar o pão Eles tiveram que sair rapidamente Rumo a terra prometida Aquele pão Asmo O que representava O pão da vida Que é Jesus Cristo Jesus disse Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Quem come a minha carne Nunca mais terá fome Aquele pão Sem fermento Representava o corpo O corpo de Jesus Sem pecado Porque ele vai dar o pão E dizer Isto é meu corpo Que é partido Por faz Tudo isso estava lá Para os judeus No antigo testamento Mas eles não tinham discernimento E as ervas amargas Que para eles Que para eles judeus Somente Lembravam A amargura Da escravidão Para nós Que temos a revelação O que aquelas ervas amargas Representam A amargura Do pecado Porque quando Lá atrás 1450 anos Antes de Cristo José Jacó E toda a sua família Se mudou para o Egito Tudo foi festa Palácios Banquetes Tudo era maravilhoso Depois que morreram Os faraós Seguentes O povo foi escravizado E eles ficaram Escravizados No Egito 430 anos Significando que O bom prazer Do Egito Se transformou Numa grande amargura O Egito Representa o mundo As ervas amargas Representam isso O pecado No começo Parece legal Diverte É bom Primeiro cigarro Primeiro drink A primeira pedra A primeira cheirada A primeira prostituição Tudo parece muito bom No começo Mas é só passarem Os dias As semanas E os meses E os anos E aquilo vira uma amargura O pecado Amarga A alma E depois Daquelas ervas amargas Tinha leite E mel Queijo Uvas Granolas Cereais Alimentos Deliciosos O que representava Aquilo Que depois Lá no Egito Depois que eles foram Libertos da escravidão Eles foram Para a terra prometida Que manda leite e mel E o que aponta Para a gente Que está vendo A mesa Do antigo testamento Aponta que Quando você Recebe Jesus Como o único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Passa pelo Batismo Nas águas Se alimenta Do cordeiro Que tira o pecado Do mundo Bebe o seu sangue Come o pão Da santa ceia Ele te liberta Da escravidão Do pecado E você Entra Na terra Prometida Numa vida De fartura E se cumpre O que ele disse Eu vim Para que você Tenha vida E vida Com abundância Vida Com fartura Tudo de bom E do melhor Você passa Por essas etapas Mas aí Chega a vida Transbordante Que só Jesus Pode dar A mesa Estava pronta Mas eles Só chegaram lá Preste atenção Nisso Porque seguiram Um homem Com o vaso De água Só chegaram lá Porque seguiram Esse anônimo Tinha muita gente Carregando o vaso Mas eram todas Mulheres Só um homem Só um homem Conduzia o vaso Com água Já te expliquei O que representava O vaso E a água O que quer dizer Isso então É Infelizmente Muita gente Nessa vida Nesse mundo Procurando Um encontro Com Jesus Vai atrás De mulheres Vai seguir Mulheres Santa Bárbara Santa Maria Santa Madalena Enfim Vai seguir Tantas mulheres Senha Mas a mulher Não leva o vaso Com a água Da vida A mulher Nenhuma delas Que carregava Vaso com água Lá naquele momento Nenhuma delas Levaria os discípulos Até a presença De Jesus Nenhuma delas Colocaria Cada discípulo Em volta Daquela mesa Sagrada Você está entendendo Isso Vamos ampliar A visão O homem Rico Daquela mansão Que deixou Tudo preparado Representa Deus O vaso Somos nós A água É a água Da vida E o servo Que leva a água No mundo espiritual Representa Jesus Cristo O que disse Quem tem sede Venha a mim E beba Quem quiser Beba de graça Da água Da vida Você só pode seguir O homem Que carrega o vaso Com água Não estou falando De mim não Que que eu sou Não sou nada Você tem que seguir O homem que carrega O vaso Com a água Da salvação Aquele que batiza Com o Espírito Santo E com fogo É ele que você Tem que seguir Ele te conduz Até a mesa Como hoje Está conduzindo Cada um de nós Até a mesa Quando eles se sentaram A mesa Era de noite Porque Jesus Não ia transitar De dia Mostrando a cara Queriam matá-lo Jesus Na minha opinião Conhecia O homem rico Daquela casa Conversou Com ele Dias antes Dizendo É a minha última semana Eu já vi o Judas E Jesus vê tudo Não é? Eu já vi o Judas Recebendo as 30 moedas Eu vi de longe Eu vi os sacerdotes Combinando a minha morte Antes do julgamento Eu preciso que você Prepare Tudo aí Na sua casa E aquele discípulo Secreto de Jesus O homem rico Preparou tudo Nós temos que ter Um código Para que o Judas Iscariotes Não saiba Com antecedência O local Onde eu vou me reunir Com os meus discípulos Para participar Da última Páscoa E da primeira ceia O código vai ser O homem carregando O vaso Esse é o código É assim que os meus discípulos Sem saberem Aonde é o local Vão chegar No lugar certo Essa é a minha opinião Não que Jesus Não pudesse prever Todas as coisas Mas não é esta dúvida Que aquele homem Da casa Era um seguidor De Jesus Pela frase Que Pedro disse E que Jesus Mandou ele falar O mestre te pergunta Ele já sabia Quem era o mestre Ele não falou Jesus Jesus te pergunta Não Não falou Jesus Pedro reproduziu O que Jesus Mandou ele falar O mestre te pergunta Onde está o aposento Que hei de comer A Páscoa com os meus discípulos Aí tudo pronto E preparado Jesus participa Como o judeu Que era Participa da Páscoa Era obrigatório Ele não podia Deixar de cumprir A lei Ele veio para cumprir A lei de Moisés Então ele participou Da última Páscoa E aí Jesus Cristo Pega aquele pão Sem fermento Ergue ao céu E agradece Agradece ao Pai E depois de orar Ele pega o pão E parte E dá para os que estão Em volta da mesa Ele dá o pão E diz Tomai Comei Isto é o meu corpo Que é partido Por vós Fazer isto Em memória De mim Ele está mudando A história Ele está Celebrando Pela primeira vez Algo Que vai Ofuscar A Páscoa Do Antigo Testamento Ele falou Que ele é o pão Da vida Ele está Com o pão Na mão Meu corpo Que é partido Por vós Comam Aí os discípulos Comem Discípulos Já batizados Nas águas Depois de adultos Porque creram Em Jesus E depois Que eles comeram E o pão Representa o corpo Preste atenção Nesse detalhe Primeiro come-se O pão Só o pão Depois é que Bebe o cálice Não é os dois Juntos não E não é Misturando o pão No vinho Não é Tungando o pão No vinho Para comer Só Judas Iscariotes Participou da ceia Desse jeito E o demônio Entrou nele Primeiro É o corpo Sem sangue O que o pão Representa O pão sem fermento O corpo Sem pecado O corpo Puro e santo De Jesus O corpo Sem sangue Sacrificado Por nós E depois Que eles comeram O pão Jesus pega O cálice Ergue ao céu E agradece Eu Eu vou dizer isso Um milhão de vezes Ele sabe Que vai morrer Ele sabe Que ele é o cordeiro Daquela páscoa Ele sabe Que não será Mais necessário Sacrificar animaizinhos Na páscoa E os sacrifícios Pararam Desde então Viu Ele sabe Que ele é O cordeiro Definitivo Ele sabe Que vai morrer Com crueldade Ele sabe Que todo o seu sangue Será derramado Com muita Muita dor E ainda assim Ele ergue ao céu E agradece Ele ergue ao céu Para agradecer Agradecer Porque vai sofrer Agradecer Porque vai morrer Tem gente Que tem medo De tirar uma seringa De sangue Para fazer exame Todo o sangue Dele Vai ser arrancado Do corpo E ele agradece Eu não entendo Jesus Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo O senhor agradece Porque vai sofrer E ele diz Sim Eu agradeço Porque eu vou sofrer No teu lugar O senhor O senhor agradece Porque vai morrer Com crueldade Sim Eu agradeço Porque eu vou morrer No lugar De cada pessoa Que acredita em mim Eu agradeço Porque eu sou o cordeiro Que livra da peste Da praga E da morte Quem crer em mim Vai ter a vida eterna Jesus O senhor O senhor Está agradecendo O cálice E agradece Que vai morrer O senhor Já agradeceu Pelo pão partido Seu corpo Vai ser todo Retalhado Seu sangue Todo derramado E o senhor Agradece O senhor O senhor está dando Graças a Deus Graças a Deus Por isso Como que o senhor Consegue agradecer Sabendo Os ourores Que em poucas horas Vai começar A sofrer Sendo inocente Puro Imaculado O único ser humano Que nunca pecou O cordeiro perfeito Sem defeito Sem mancha Sem nenhuma acusação Uma pessoa Uma pessoa Que nunca mentiu Uma pessoa Que nunca pecou Uma pessoa Que nunca fez o mal Passar por isso O senhor Devia estar revoltado Mas o senhor Agradece Sim Eu agradeço Desculpe Jesus Nós aqui Precisamos Te agradecer Por tudo Que o senhor Passou Nós aqui Temos que dizer Obrigado 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 E por toda Eternidade Obrigado Obrigado E para sempre Obrigado Obrigado Nós te agradecemos E aqui Tem dois Pontos E eu vou terminar A mensagem Eu prometo Mas eu não posso Deixar de passar Esses dois pontos Para você Isto é meu corpo Que é Dado É Dado O verbo É Está no presente Do indicativo Um tempo verbal Que indica Uma ação Que está acontecendo No momento Em que se fala Ele não está dizendo O meu corpo Que era dado Quando ele diz Isto é meu corpo Que é dado É porque está acontecendo Agora Para você É dado Por você E o verbo Dado Está Num tempo verbal Chamado Particípio É uma forma verbal Chamada Particípio Essa forma verbal É O modo Infinito Do verbo Anote isso Infinito Do verbo E Jesus Diz-se a mesma coisa Com relação Ao cálice São esses dois pontos Que eu quero que você anote Quando ele pegou O cálice Ele disse Ao dar aos discípulos Isto é o meu sangue O sangue Do novo testamento Que é Derramado Por vós Novamente O verbo É No presente Indicando Uma ação Acontecendo Agora E não no passado E derramado No modo Particípio Que significa O modo Infinito Do verbo Então Olha pra mim Não estou ensinando Gramática Nem nada disso Eu só estou Mostrando pra você Que o sacrifício De Jesus É perfeito E definitivo Por toda a história Da humanidade Da humanidade Acontece agora Em que eu De comer a páscoa Banquete Que tenha Que tenha a água Eu e você Jesus Jesus está perguntando Cadê aonde Cadê o aposento Aonde? Cadê o aposento? Vamos celebrar Essa ceia Essa grande ceia Essa ceia Que vai acontecer agora Não é uma lembrança Do passado Não Não é apenas Em memória De Cristo Ela é atual Ela vai acontecer agora Jesus está te perguntando Onde está o aposento Em que eu e você Vamos celebrar Essa ceia Vá comigo em Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 Vou te mostrar o aposento Jesus disse Já ressuscitado Eis que estou A porta E bato Se alguém Está aberto Para todo mundo Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei Em sua casa E com ele Cearei E ele Comigo Se você Abrir a porta Do seu coração Jesus Cristo Vai entrar Para fazer Este grande banquete Na tua vida E você vai ter Vida de verdade Vida transbordante Vida com fartura Vida livre De pecados Livre da amargura Vamos ficar Todos de pé O aposento Que Jesus Quer celebrar Esta ceia É o teu corpo É o teu coração Mas ele diz Eis que estou A porta E bato Quem está falando Isso É o Jesus Ressuscitado Aquele que disse Eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos É ele que agora Está aí Querendo entrar Você pode fingir Que não tem Ninguém batendo Você pode Conversar Fazer de conta Que não está ouvindo Mas ele continua Batendo E quantas vezes Ele já bateu Hein? Hein filho? Hein filha? Quantas vezes Jesus já bateu Aí querendo entrar E quantas vezes Você fez de conta Que não estava Ouvindo E quantas vezes Você não quis Abrir Mas ele Continua batendo Eu gosto De Jesus Porque ele é insistente Eu gosto De Jesus Porque ele nunca Desiste da gente Seja quem for Pode ser O maior pecador A maior pecadora Ele continua Batendo Quero entrar Quero entrar E hoje Você que já Tantas e tantas vezes Fez de conta Que não estava Ouvindo Hoje você Veio aqui Hoje você Está aqui E Jesus Também Está aqui E ele está Batendo Ele está Batendo aí Ele quer entrar Se alguém Ouvir a minha Voz Qualquer pessoa Ele não disse Se um justo Ouvir a minha Voz Se uma justa Ouvir a minha Voz Se uma pessoa Boa Ouvir a minha Voz Se uma pessoa Honesta Ouvir a minha Voz Se uma pessoa Santa Ouvir a minha Voz Não Não Ele disse Se alguém Qualquer pessoa Se alguém Ouvir a minha Voz Está ouvindo aí? Está ouvindo? Se alguém Ouvir a minha Voz E abrir a Porta Eu entrarei Eu entrarei Aí nessa Sua casa Nesse teu Corpo Eu entrarei E contigo Cearei E você Comigo Ele está Batendo Você está Ouvindo? Se você está Ouvindo Abra Se você está Ouvindo ele Falar Abra Quem aqui Quer abrir A porta Do coração Para Jesus Entrar e Cear com você Quem aqui Quer receber Jesus Como o único O suficiente Exclusivo E eterno Salvador Ergue a mão Direita assim Bem alto Todos que querem Olha quanta gente Eu vou pedir Para você Sem nenhum Temor Sair do seu lugar E vir aqui Para frente Vem aqui Para perto Todos que Ergueram as mãos Vem para cá Tenha medo não Tenha medo não Fica a um metro e meio De distância Da pessoa Do teu lado Você está de máscara Não precisa ter medo nenhum Vamos aplaudir mais Ao nome de Jesus Por cada vida Que está chegando Mantenha uma distância De um metro e meio De cada um Vamos aplaudir mais Que está chegando mais Jesus hoje Vai fazer muitas festas Jesus hoje Vai fazer muitos banquetes Ele vai servir Muita gente Tudo já está preparado Quero chamar os filhos pródigos E filhas pródigas Porque Jesus está voltando Filho pródigo Filha pródiga Você até já se batizou Nas águas E foi para o mundo Justo nessa época De pré-tribulação Fazer o que lá fora? Jesus está chegando Os sinais estão aí A pandemia É um dos maiores sinais No globo A pandemia É um dos maiores sinais No globo terrestre Parece que só os esquimosos Não pegaram o Covid Mas ali é um aqui E outro daqui Dez quilômetros Haja distanciamento social Lá na Lá no Polo Norte Mas todos os povos E os filhos da terra Foram contaminados Um sinal global E vai piorar Desculpe Não quero te desanimar Não Eu quero te alertar Jesus disse É necessário Que estas coisas aconteçam Filho pródigo Filha pródiga Você que está sem igreja E nessa pandemia Muita gente se desviou Vem aqui para frente Para se reconciliar Com Jesus E pedir perdão Isso Venha Não deixa passar a oportunidade Não Se reconcilia com o teu Deus Mantenha uma distância De um metro Um metro e meio Vem 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 Filho pródigo Vem Filha pródiga E há muitas pessoas Que não estão conseguindo Seguir Jesus Eu não vou pedir Para você vir aqui Para frente Para não haver aglomeração Mas a pessoa Que está com dificuldades De seguir Jesus Nós vamos orar juntos Agora Desde que você confesse Isso para ele Senhor Eu quero melhorar Não estou te servindo Como devia Eu quero te servir Melhor Eu quero te adorar Em espírito E em verdade Eu quero ser uma bênção Na tua casa Na tua igreja Na tua obra No teu reino Eu quero me dedicar Eu quero voltar A sentir a alegria Do primeiro amor Então você que confessa Isso Não precisa vir aqui Para frente agora Para evitar aglomeração Está bom assim Porque nós vamos orar Você que está assistindo Pela TV Ou pelo Youtube.com Barra João Ribe Ou ouvindo pela Rádio Feliz Ou você que baixou O aplicativo Da Feliz FM Quer entregar a vida Para Jesus Quer voltar para Jesus Ajoelhe-se ao lado Do teu rádio Ao lado do teu televisor Ao lado do teu computador E se não for possível Se ajoelhar Aonde você está Porque você está dirigindo Ou está dentro De uma condução Ou está num hospital Totalmente acamado Imobilizado Faça assim Coloque a mão direita Sobre o teu coração Se for possível E os que vieram Aqui para frente Por favor Vamos nos ajoelhar Isso Está bom assim Mantém a distância Vamos nos ajoelhar E ore assim comigo Ore assim comigo Com a mão direita Sobre o teu coração E a igreja de pé Por favor Estenda a mão direita Na direção De cada pessoa Aqui ajoelhada E você que está De joelhos Seja aqui na sede Nacional da Paz e Vida Ou a distância Em qualquer lugar Do Brasil Ou de Portugal Ou de qualquer lugar Do mundo Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Meu Deus e meu Pai Eu ouvi A tua santa palavra E agora eu te peço Perdoa os meus pecados Me cobre com teu sangue Me purifica de todo mal Eu quero o sangue do Cordeiro Lavando a minha alma Lavando o meu corpo Lavando o meu espírito Purificando a minha mente Purificando as minhas mãos Purificando os meus pés Eu quero Senhor Abrir agora O meu coração Para o Senhor entrar E fazer esta morada Poderosa Na minha vida Entra Senhor Porque além da salvação Eu quero a vida de verdade A vida transbordante Que só os salvos Tem direito De usufruir Escreve o meu nome No livro da vida E me dê agora A alegria E a certeza Da minha salvação Porque eu declaro Que o Senhor Jesus Que morreu por mim Que padeceu no meu lugar Eu declaro Que Ele é O meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém